A oração Pai Nosso em francês é muito, mas muito fácil do que você imagina. Eu te desafio. No final desse vídeo, você será capaz de orar em francês. Vamos lá. Olá, tudo bem? Meu nome é Abed e eu sou o idealizador do canal Francês Simplificado. Aqui eu ajudo pessoas que falam português a aprender francês rapidamente, de uma forma simplificada e, sobretudo, sem enrolação. Então, se você é uma pessoa que gosta do idioma francês, já se inscreva aqui no canal, porque aqui toda semana tem vídeos novos. E não esqueça de apertar no sininho das notificações, porque é quando eu postar um vídeo novo para que você seja avisado. E também já deixa o like aqui no vídeo, tá bom? Muito bem. A oração Pai Nosso em francês. Sem enrolação, vamos lá ao assunto. Pai Nosso Notre Père Notre Père Pai Nosso que está nos céus Notre Père Que é os céus Notre Père Que é os céus Santificado Seja o vosso nome Que ton nome Sois sanctifié Que ton nome Sois sanctifié Venha a nós O vosso reino Que ton nome 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 Seja feita A vosso A vontade Que ta Volonté Sois faite Que ta Volonté Sois faite Assis na terra Como O céu Sur Sur La terra Como O céu Sur La terra Como O céu Un Pão Nosso De cada dia Nos dai Hoje Donne-nos Aujourd'hui Notre Pão De ce jour Donne-nos Aujourd'hui Notre Pão De ce jour Perdoai-nos As nossas Offensas Pardonne-nos Nosso Offensas Pardonne-nos Nosso Offensas Assim Como Nosso Perdoamos A quem Nosso Ofendido Como Nosso Pardono Osso A Ceux Que Nosso Ofensas Como Nous Pardonnons Aussi A Ceux Qui Nous Ont Offensas Et Non Nos Deixer Caire Une Tentação Et Ne Nous Laissent Pas Entrer En Tentation Et Ne Nous Laissent Pas Entrer En Tentation Mas Livrai-nos Do Mal Amém Me Delivre-nos De Mal Amém Agora Eu vou Falar Só Em Francês A oração Pai Nossa Que você Já Aprende A tradução E Você Vai Repetindo Comigo Eu Falo Deixo Um Espaço Para Você Repetir Vamos Lá Nom Prépaire Qui Es Aux Cieux Que Ton Nom Soit Sanctifié Que Ton Règne Vienne Que Ta Volonté Soit Faites Sur La Terre Comme Au Ciel Donnez-nous Aujourd'hui Notre Pant De Ce Jour Pardonnez-nous Nos Offenses Comme Nous Pardonnons Aussi À Ceux Qui Nous Ont Offensé Et Ne Nous Laissent Pas Entrer En Tentation Mais Délivrez-nous Du Mal Amen Amen